Olá, hoje eu irei te mostrar um software de computador chamado Visual Studio Code, usado para programação. Primeiro você deve ir neste site e instalar o aplicativo em seu computador. Após baixá-lo, inicie-o. Você verá diversas opções para iniciar. Vamos começar com extensões. Você pode baixar fontes ou temas para o seu aplicativo ficar mais bonito. Você escolhe. É possível montar a estrutura do seu código e programar em diversas linguagens diferentes, como Java e Python. Existe também uma extensão chamada GoLive Server, que é essencial. Essa extensão, depois de acionada ao app, você pode escrever seu código. Basta clicar nela que irá abrir um site em seu navegador de internet, mostrando o resultado do código que você montou, como por exemplo este aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreva no canal. E acesse a playlist para ver mais vídeos. Make it, 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 make it.